Vamos falar agora de saúde. Hoje acontece em várias cidades brasileiras ações de orientação ao câncer de pele. Com as altas temperaturas e os índices de raios ultravioletas aumentando, a prevenção deve ser redobrada, principalmente para as pessoas de pele clara. Com a chegada do verão é preciso tomar cuidado com a pele. O sul do Brasil é campeão em casos de câncer de pele, muito pela colonização. Pessoas de pele clara que tem mais predisposição a esse tipo de câncer. Então o câncer de pele pode ser dividido em dois tipos basicamente, o carcinoma e o melanoma. O melanoma é um tumor que é pigmentado, é uma mancha escura. O carcinoma normalmente a gente consegue identificar por feridas que não cicatrizam, nódulos que estão aumentando de tamanho. Na praia, cuidados redobrados. Os melhores horários são até as 9 horas da manhã e após as 4 horas da tarde. Para quem não consegue abrir mão dos outros horários, vale a dica da dermatologista. Além do filtro solar usar chapéu, boné, até camiseta para proteger. Nunca esquecer das crianças que são mais suscetíveis a queimadura, a pele é mais sensível. Crianças abaixo de 6 meses, tem que cuidar com o uso do protetor só com a indicação do médico. Sempre está se hidratando, tomando bastante líquido. Tendo todos esses cuidados, a gente pode curtir um pouco o verão sem ter tantos riscos assim. Ana Paula lembra que a maioria das pessoas já fica protegida dos raios ultravioletas com protetores solares de fator 30. Fatores maiores são indicados em caso de doenças pré-existentes. Vale ressaltar que existem protetores solares específicos para o rosto e os produtos precisam ser reaplicados a cada 2 horas. Qualquer alteração na pele, como manchas e caroços, procure um dermatologista. As pessoas têm que tomar cuidado se aparece alguma mancha escura na pele que não existia. Ou, às vezes, de um nervos, uma pinta que a pessoa já tinha e começa a mudar de cor, mudar a fórmula, a forma dela, o relevo. Daí tem que fazer uma avaliação para ver se isso não é um melanoma. Esse sábado, dia 24 de novembro, é o dia nacional de combate ao câncer de pele. E Itajaí entra nessa luta, em ação desenvolvida pela Univale, em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. A Univale, pelo quinto ano consecutivo, em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, vai estar promovendo o dia nacional de prevenção ao câncer de pele. A unidade de saúde, que fica no bloco F7, vai estar aberta das 9 horas até as 15 horas, sem intervalo para o almoço. Nós estaremos recebendo todas as pessoas que tiverem alguma lesão suspeita de câncer de pele. Alguma alteração, isso pode ser mudança de uma coloração da pele, aparecimento de uma lesão, uma verruga. Essas pessoas...